Fala pessoal, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Tudo 100%? Graças a Deus aqui tudo certo. Bom, vocês vão acompanhar hoje um pouco do meu dia aí, eu tenho vários serviços para estar sendo concluído no dia de hoje, vocês vão acompanhar. Podem ver aqui também que já está tudo pronto para nós fazer seleção de carpa, eu estou com alguns peixes aqui para tratar os carnívoros também descongelando, que estavam congelados. E eu já estou aqui com ração, a primeira coisa que eu vou fazer no dia de hoje é tratar os peixes, eu tenho que tratar os peixes dos açudes do lado A, dos tanques rede, aqui dos tanques de armazenamento, do laboratório e dos açudes do lado B, então bastante coisa para estar tratando. Primeiro que eu vou para o lado A, questão da ração, como que funciona? Quanto maior for o peixe, maior é o pellet, que o pellet é a bolinha, então quanto maior o peixe, maior a bolinha e menor a proteína, tirando os carnívoros. Por exemplo, eu vou tratar os kings do lado A, isso aqui é uma ração 1mm, é um pellet bem pequenininho, 1mm, com uma proteína alta. Depois a gente passa para a 2.5, claro que tem a 1.7, mas eu vou tratar aqui com a 2.5, que ela é uma ração com pellet maior e proteína menor, então o peixe vai crescendo, a proteína vai diminuindo. Peixe carnívoro não, esse peixe carnívoro a proteína sempre continua alta, porque é carnívoro, então eu preciso de muita proteína. Matriz de trair e trairão, bolinha 14mm, bem grande, então esse alimento dessa ração, mais os peixes que estão lá na tela descongelando. Então começa mais ou menos assim, começa a pó, 1mm, tem a 0.8, na verdade tem várias, tem a pó, 0.8, 1mm, 1.7, 2.5, 4, 5, 6, 8, 14, Então tem vários tamanhos de pellet né, eu trabalho com a pó, 1mm, 1.7, a 2.5, a 5mm, a 8 e a 14, essas que eu estou trabalhando hoje de ração. Eu vou ir tratando, isso não tem muito mistério, é só jogar ração conforme o açude, em torno de uns 45 minutos eu termino isso aí e vamos para a próxima tarefa. Então aguardem aí que eu já volto. Os kings eu já tratei, vamos para as carpas agora, estão tudo arrojando ali. Aqui só tem carpa para controlar a vegetação, porque é um depósito, não posso deixar criar muito. Olha, já estão pegando. Tem lambari, olha o lambari aqui na beirada, olha, será que vai dar para enxergar? Tem muito lambari. A quantidade, isso é pelo açude inteiro. As horas aqui debaixo, só pelo barulho, já estão escutando também. E come, vai alguma ração. Então, ó, do lado de cá, aqui é o lado A. Eu já tratei desde lá, do 1 ao 5. Daí como é isso aqui? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu já tratei do 1 ao 5, 8. Na verdade, do 1 ao 8, né, eu já tratei. Porque aqui foi todos tratados. Daí eu tenho que tratar mais dois lá no final. E o lado A está pronto. Nos últimos tempos eu não comentei mais, mas os nossos painéis solar estão produzindo energia já. Já estão certinho. Casinha dos equipamentos. Manda energia lá nos relógios, que é para lá dos tanques de armazenamento, poste de luz. Só a próxima vez que o Gilmar vim aí, a gente já vai mostrar bem certo para vocês como é que ficou tudo. O que mais? Bom, eles já estão produzindo o que a gente imaginava. Época de seca, tem muito sol. Muito sol mesmo. Então não adianta, né. Época que precisa mesmo de energia, é os painéis que vão ajudar. Não chove, não fica mais nublado de direita. Então muita produção de energia com os painéis fotovoltaicos. Aqui já estão comendo ração também. Olha aí quem está fazendo as atividades. Né, Calô? Ele está querendo a piscina. Agora a gente está indo direto com ele para fazer as fisioterapias na água, né. Que ajuda bastante. Ele veio à piscina, agora ele quer entrar. Tu quer ir na água? Ó. Quer ir na água? Depois a gente vai, agora ainda não. Tá? Ó. Ele está doido para ir na água. A Tassi já está aqui com o tapete. Agora vai fazer as atividades aqui, né, irmão? Mudar o cenário um pouco. Vai com a mamãe. Vem. Depois a gente vai na água. O pai vai terminar de tratar os peixes, né. Não, o pai já vem com nós. O pai vai terminar de tratar os peixes e vem com você na água, né. Vem. Pronto. Quando ele quer uma coisa, não adianta. Ele quer brincar. Então vem com o pai. Vai lá, hein. Vem com o pai. Pronto. Passou? Mostra para o pessoal o que tu quer o pai agora. Quer ir na água, isso sim. Opa! Acabou a água, né. Olha só o que ele me fez fazer. Teve que entrar com o pai dentro da piscina, né. Cara, teve que entrar. Não quis ficar lá de fora. Não sossegou enquanto não entrou. E tá aqui, ó. Tá bom, né. Tava um calorão agora, tá bom. Agora refrescou. O camãe chegou numa fase de escolher as pessoas agora. Ele... Uma hora quer só eu, uma hora quer só tá, se outra hora só quer a avó dele. Tá nessa fase agora. Cada pouco ele quer um. E não adianta o outro querer pegar eles. Mas ele escolhe. Aproveitando o gancho aqui, eu quero mostrar pra vocês como é que tá a situação da seca aqui no Rio Grande do Sul. Pela questão mais puxada aqui pra piscicultura mesmo. Porque pra lavoura ainda tá, de vez em quando dá uma chuva, tá levando, tá levando. Pode ver que o sol já lá tá bem verdinho. Claro, a perda já tá feita. De produção. Mas ainda tá levando. Mas pra nós, pra água, eu tô com o açúcar de 4 vazio, tô com o açúcar de 5 pela metade, o 6 seco. Esse aqui, olha só como é que tá ficando ele. Tá criando alga de monte por causa do nível baixo de água. Há 10 dias atrás ele tava 100% cheio. Agora ele já abaixou uns 50 centímetros. A água dele simplesmente, ó, pode ver, ó. Tava aqui assim, ó, já abaixou. A água tá infiltrando tudo. Esse aqui tava vazio, eu coloquei um pouco de água pra não rachar o fundo dele. Não dar aquelas rachaduras. O que mais? O açúcar de 9 ali embaixo, ele não tá parando água. Simplesmente tu coloca a água, essa água vai embora. Ela não fica, ela infiltra tudo. Os outros de baixo, então, lá nem se fala, né, porque são açude grana e precisam de muita água pra se manter. Pode ver aqui, ó. Ele tá todo aberto, a entrada d'água. Eu tô trazendo água do laboratório também pra cá, que tá largando aqui pra dentro. E ele não tá enchendo mais que isso. Ele não fica água. E a situação tá mais ou menos assim. Dá uma olhada nesse açude aqui, ó. Gente secou. Eu vou colocar e encher ele, 15B e o 20B pra largar a larva. Agora, água pra isso, ó. Eu vou ter que ver da onde que eu vou puxar. Agora tem que ver. Eu vou ter que tirar a água que traz do laboratório pra cá. E esse vai baixar mais o nível pra mim conseguir encher o 15 e o 20. Situação tá mais ou menos assim. Uma quebra de produção gigantesca. Gigantesca. Esse ano tá sendo o pior dos últimos quatro. Em função da água. Nós não estamos vencendo bombear a água. Nós estamos com as placas solar. Tudo que produz energia das placas solar tá indo só pra bombear. Só pra bombear a água. E mesmo assim não tá vencendo. Não tá vencendo bombear. Por causa dessa questão aí de colocar água, a água vai tudo embora. Se ficasse, beleza. Mas ela não fica. Não tá ficando água nos açudes. Não tem muito. Vai fazer o quê? Pode ver o 17 ali também, ó. Tá seco. O 11 lá já baixou um pau em questão de 5 dias. Esse aqui já baixou também uns dois pau em questão de alguns dias aí, poucos dias. O 18 lá eu tô secando os cascudos. Não sequei ainda. Porque tem muita vegetação. Eu tô tirando a vegetação pra poder secar. Senão os cascudos ficam tudo pra trás. Tá bem complicado. Bem complicado. E aí como tu não tem água pra renovar. Os níveis do açude tão baixos. Começa a criar essas algas aqui, ó. É uma situação bem complicada, gente. Bem complicada. E previsão pra frente. Só no inverno mesmo pra voltar a chuva. Mas daí a nossa produção já tá em risco, né? Complicado. Aproveitando o gancho da seca aqui. Só pra vocês terem ideia. Faz 5 anos que eu assumi a parte da produção de peixe aqui da piscicultura. 2018 pra 2019. 2019 pra 2020. 2020 pra 2021. 2021 pra 2022. E 2022 pra 2023 que é esse verão aqui. 5 anos. Dos 5 anos, só o primeiro que não foi seca. Só o primeiro. Os últimos 4 agora, contando com esse, seca. E cada ano pior. Cada ano pior. Então eu só peguei perrengue. O pai até tava falando esses dias. Mas tu, desde que assumiu aí, só pegou seca, né? Mas não adianta. A gente tá fazendo de tudo pra conseguir produzir mesmo com essa seca. Fizemos a instalação dos painel agora pra produzir energia pra conseguir bombear. Mas é aquilo. Tu tem agora energia pra bombear, mas tu tem pouca água pra bombear. Então, uma coisa tem relação com a outra. E ainda que tu bombeia, evapora, infiltra. É bem complicado. Essa água tá vindo lá do depósito. Eu não vou utilizar ela. Só deixar correr um pouco aqui. E daí eu já vou fechar esse açude. Ah, o que mais? O pessoal tá sempre comentando. Clayton, tu não vai fazer reprodução de, enfim, outros peixes que tu falou que ia fazer. Tu não vai reproduzir determinada espécie. Por que tu não produz tal espécie? Justamente por causa da questão de água. Como as coisas não estão muito boas com a água, eu tenho que tomar uma decisão, as decisão correta com a água que eu tenho. Eu não posso simplesmente encher esse açude de água e fazer uma reprodução de um peixe que tem pouca saída e me dá um lucro baixo. Querendo ou não, isso aqui é uma empresa. Eu preciso ter lucro pra manter a piscicultura, pra manter todo o pessoal que tá aqui. E a gente tá crescendo cada vez mais. É assim que funciona. Isso aqui, querendo ou não, é uma empresa. Então, a empresa tem que tomar decisões boas pra não ser prejudicado no futuro. Então, eu não vou fazer reprodução de peixe agora que eu tenho uma saída baixa, que eu tenho um retorno baixo. Eu tô otimizando, fazendo o máximo que eu posso com o que eu tenho. Então, a nossa produção hoje tá sendo mais destinada às carpa coi, destinado à produção de traíra e trairão, que é o nosso forte aqui. E o restante dos peixes, eu não vou fazer agora reprodução, de agora em diante. Até a próxima safra. Essa safra eu não vou mais fazer reprodução de carpa capim, não vou fazer reprodução de jundiá. Todas as outras espécies, vou diminuir também. Se tiver que fazer reprodução, vai ser pouca reprodução, não vai ser reprodução grande, por causa realmente da água. Não tem como. Eu tenho que, com dias, garantir o inverno, né? Porque a gente trabalha na safra durante o verão, pra conseguir garantir o nosso inverno. Que o inverno, ele baixa bastante, né? A procura, é normal. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que no inverno faz muito frio. Então, a gente não tem a produção, por exemplo, dos peixes carnívoros. Então, a gente faz a produção agora no verão, e no inverno não tem a produção. É de novembro a março. Então, a gente tem essa safra aí, essa data de safra, pra nós estar trabalhando. E agora, claro, a água que tem, vamos utilizar pra esses peixes. Eu acho que respondendo um pouco da dúvida do pessoal, porque que às vezes eu não tô fazendo a reprodução de algumas espécies de peixe. Terminei de tratar as coias ali. Já tá enchendo o açude número 15. Daqui a dois dias eu vou largar a larva de traíra aqui dentro. Vai ser um lote novo. No 20 também, eu vou colocar a encher agora. Eu tinha que tirar... É, arranquei o cano ali, pra sair a água que tava dentro. Agora é só colocar a encher de novo. Mais um lote de traíra que nós vamos fazer aqui nesse açude. Pra finalizar amanhã, quero só que vocês vejam. Eu trouxe a isca do mato aqui. Vou fazer a transferência daqui a uns dias dela. Eu trouxe, primeiro deixo elas reconhecerem o lugar, tudo. Se acostumado, eu faço a transferência. Olha a quantidade de abelha aqui, ó. Aqui do lado de fora. Olha no fio. Tudo abelha já tá aí. Tão muito forte. Trabalhando muito bem. E olha o que aconteceu. A caixa que eu tinha aqui, ela simplesmente morreu. Ela foi minguando, minguando e morreu. E pra vocês verem assim, ó. Eu tô até com as melgueiras aqui, ó. Melgueira cheia. Aqui é o sobrininho. Ó, tava cheio aqui o sobrininho. Até tem abelha aqui tirando uma parte da cera, né. Levando embora. Elas reaproveitam. Pólen. Os potes com pólen, tudo cheio. Ela morreu. Simplesmente morreu. Não sei o que que aconteceu. E era um dos enxames mais fortes que eu tinha. Pode ser uma troca de rainha que não deu muito certo e foi minguando. Simplesmente elas definharam. E não foi forídeo. Porque o forídeo ele come tudo que tem. Não ia sobrar nada. Mas acontece. Às vezes o cara perde um enxame assim, sem saber o que que aconteceu. Eu já trouxe pra cá um novo. Olha aqui. Muita abelha. Ah, outra coisa. Olha só o que aconteceu. Um ano e meio, dois anos atrás, veio um senhorzinho ali de Tapera. E ele veio aqui pegar uns peixes e começou a comentar de abelha, sem ferrão. E daí por fim mostrei as abelhas que eu tinha aqui. Conversei. Muita gente fina, o senhor ali. E aí eu dei uma caixa dessas aqui, ó. Eu dei pra ele uma caixa. Pra ele colocar as dele lá. Igualzinho essa aqui. Igualzinho. Que eu faço aqui. Ah, dei pra ele lá. Falei, usa. Eu só não dei o acetato que vai no meio. Porque tem as divisão. E aí não dei o acetato porque eu não tinha naquela época. Eu falei pra ele, vai numa papelaria e compra, né. Que tem bastante. Daí eu comentei com ele, ah, eu gosto das abelhinhas, as mirinzinhas pretas. Só que eu não pego muitas aqui. Ele falou, não, eu pego um monte lá. Eu vou, próxima vez que eu vim aqui, eu vou trazer pra ti. Tá, por fim, passou um tempo, nem lembrava mais. Aí, semana passada, ele veio aqui. Ah, tudo bom? Se lembra? Se lembra, sim. E olha o que aconteceu. Ele não achou acetato pra comprar. Então, ele me trouxe a caixinha de volta. E aí eu falei pra ele, ainda não. Eu tenho acetato, dou aqui o acetato, o senhor usa a caixa. Ele falou, não, eu fiz um monte lá já. Pode ficar com essa caixa de volta. Agradeceu por ter dado a caixa pra ele, né. E aí ele falou, não, pega a caixa de volta. E ele me trouxe mais um enxame de mirinzinha. E eu coloquei aqui em cima, ela, ó. Das pretinhas que eu falei que eu gostava e pegava pouco. Olha aqui, ó. Aqui tá meio escuro, mas pode ver, ó. Tá aqui na isca. Ó as abelhinhas ali trabalhando. Uma coisa que eu tenho muito na cabeça. Toda aboação que tu faz, ela se reverta em dobro pra ti. E tá aí uma prova. Aquela vez eu fiz uma aboação, dei uma caixa das minhas abelhas pra ele. Claro, não tinha um enxame, tinha só a caixa, né. E ela voltou em dobro pra mim. Ele me trouxe de volta a caixa e ainda me trouxe um enxame de abelha. Então, uma coisa que eu acredito muito é que toda aboação que a gente faz, ela volta em dobro pra gente. Aí tá um exemplo de que realmente acontece isso, né. Uma aboação que a gente faz, ela volta em dobro pra gente. Então eu fiquei muito feliz, agradeci ele. E claro, falei pra ele, não, leva a caixa lá e toma o acetato dele. Não, eu tenho caixa lá bastante. Mas enfim, uma aboação que eu fiz há um ano e meio, dois anos atrás, voltou o dobro pra mim um bom tempo depois, né. Que coisa bacana. Pessoal, manhã de hoje foi essa. Claro que a gente começou a trabalhar um pouco mais cedo. Já atendi o pessoal que veio buscar peixe. Pegamos o Carpa Coi no açude de manhã cedo. Tem que selecionar elas de tarde. Provavelmente eu não vou fazer essa seleção, vocês vão acompanhar num próximo episódio. E é mais ou menos isso aí. Espero que tenham curtido. A gente trocou bastante ideia. Hoje foi um vídeo mais de conversa mesmo. Às vezes é bacana pra vocês verem como é que tá a situação, o que acontece. Algumas histórias também como essa. E é isso aí. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho